Eu sofro pela minha ex, mas ela não me dá bola, o que eu faço? Continue com a cabeça nela enquanto ela tá sentando na cabeça de outro otário. O que torna um menino em homem? A capacidade de suportar, de pôr suas dores e frustrações sobre os seus ombros e seguir adiante. Ele não fica coado e toma os golpes. Ele revida, ele olha para a tempestade e cospe nela. O homem não se ajoelha e nem se rende. Ele luta a uma regra acima de todas as outras sobre ser homem. Abre aspas. O que vier em frente de pé. Se por algum motivo você não conseguiu superar a tua última relação, está difícil. Não consegue pensar em outra coisa a não ser na sua parceira antiga. E gostaria de conversar algo a esse respeito? Deixo aqui no comentário fixado o meu WhatsApp de mentoria. Mas só me chamando lá caso realmente deseje marcar dia, horário, falarmos do tema a ser debatido e o valor dessa mentoria. Não vou responder do contrário, pois é um WhatsApp de trabalho. Caso deseje ser um homem livre e próspero financeiramente, recomendo que adentre a minha comunidade. O manual do homem livre e próspero também deixando o link aqui no comentário fixado. Stay hard.